Chupa-cabra. Certamente o Chupa-cabra é a história de terror mais popular da América Latina. Primeiramente, a lenda tem origem no Porto Rico, quando os componeses começaram a descobrir suas cabras e ovelhas mortas. Consequentemente, a história se espalhou pelos países vizinhos. Acima de tudo, houve alguns relatos de pessoas que viram o Chupa-cabra. Apesar disso, não existe prova da existência do monstro. Segundo as descrições, ele tem um metro e meio de altura, espinha nas costas e também do pescoço até a cauda. A Chorona. Certamente o lançamento do filme A Maldição da Chorona, você provavelmente já conhece essa história de terror. Esse é um conto sobre uma mexicana pobre que se casou com um espanhol rico. Devido a falta de prestígio social da mulher, o homem abandonou junto com seus filhos. Em um ato de vingança, ela mata todas as crianças como vingança e, consequentemente, ela se mata, depois ela vaga por aí procurando seus filhos. Hotel Césio. O Hotel Césio foi inaugurado em 1924. Desde então, foi palco de muitos crimes e, além dos assassinatos, o local foi palco de muitos suicídios. Acima de tudo, alguns afirmam que a existência de forças malignas agindo no local. O local serviu de inspiração para a série de TV América Rua História. Maria Sangrenta. Maria Sangrenta era uma mulher muito linda e adorava se admirar na frente do espelho. Certo dia, ela sofreu um acidente. Quando se olhou no espelho, começou a chorar e gritar. Ela estava desfigurada e, consequentemente, desejando seu rosto lindo de volta. Então, ela entrou no espelho e decidiu recuperá-lo de todas as formas. Hoje, quem quiser invocá-la pode tentar apagar as luzes e se colocar na frente do espelho e virando-se de costa para ele três vezes. Telefone de Maria. A lenda urbana japonesa conta a história de uma boneca de porcelana que, após ser abandonada pela dona, ela decide matá-la. A lenda mostra que é a boneca ligando para a dona e, a cada toque, ela está mais perto e pronta para matá-la. Corpo Seco. A criatura foi descrita como um corpo mirrando e com uma cara feia cheia de perebas. O corpo seco já foi visto, segundo as descrições, em vários cemitérios. O corpo seco teria o poder tanto de secar as árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas e na calada da noite. Há muitas variações sobre a origem do corpo seco. A principal diz que, em vida, ele foi um homem muitíssimo violento, chegando a espancar a própria mãe. E, quando ele morreu, seu cadáver teria sido repelido da terra e, repetidamente, tendo o descanso eterno negado e ele virou uma assombração. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aí que o seu comentário é muito importante. E, se você tem alguma dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer uma pesquisa e fazer um super vídeo. E, se você não foi inscrito, se inscreve aí, né, para não perder nenhum vídeo. Porque, todo sábado, às 7 da noite, tem vídeo novo e está um melhor do que o outro. Então, se inscreve aí, né, ajuda a família. Então, galera, até o próximo vídeo e fui!